Eu tinha avisado que a performance Starfield não ia ser boa e não me enganei. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Então hoje vamos testar aqui o Starfield com o meu PC principal, o Ryzen 7700X, 32 GB de RAM, 6000 MHz, DDR5, CL30 e a RTX 3080. Muitos de vocês já sabem, eu jogo a 1440p e é isso que vamos testar aqui no Starfield. E a coisa não está boa, não está? Não senhor. Eu irei em princípio testar também com a 4060 e talvez com a 6600XT. Digam-me se querem que eu teste também a 6600XT. Neste momento eu não a tenho no computador, mas terei que ia colocar lá. Mas se quiserem, digam-me que eu testo com a 6600XT. Portanto, hoje vamos testar Starfield, 1440p, todos os presets e eu instalei o mod que ativa o DLSS 3.5 no jogo. Não tem frame generation, até porque a minha 3080 não suporta. Embora acho que já alguém criou a pagar o DLSS com frame generation para um mod para pôr no Starfield. Mas não é isso que vamos testar. Hoje vamos ver aqui o jogo, como é que ele corre com FSR2, DLSS e nativo com os vários presets a ver como é que ele funciona. Por isso, vamos já para o jogo e vamos ver como é que ele funciona. Ora bem, não sei porquê este cara decidiu falar agora comigo. Vou-vos mostrar como é que estamos neste momento. Aliás, vamos fazer assim. Display. Vamos pôr já o primeiro Red Flag. Ponto número 1. Este é o primeiro Red Flag. Eu até vou pôr aqui embaixo da minha câmera para vocês verem. O primeiro Red Flag é quando tu, em qualquer preset que atives, ele faz, ativa o FSR2 e muda a resolução a que vocês vão jogar. Ou seja, eu neste momento estou a jogar a 62% de 1440p. Ok? Em High. Se for em Ultra, estou a jogar a 75% de 1440p. Portanto, qualquer preset que vocês metam é apenas e só com FSR. Não há nenhum que não seja com FSR. Portanto, vamos começar Ultra, sem FSR, sem nada. Eu vou carregar aqui no End e vai aparecer aqui este menuzinho. Isto é o Upscaler. Aliás, é o modo DLSS. Estão a ver? DLSS aqui, neste momento, não está ativo. Para vocês terem uma noção, não está ativo. Vou tirar fora. Ou seja, estamos no preset Ultra. A única coisa que diz agora Custom é porque eu tirei o FSR. Estamos com o VRS ativo, Film Grain, tudo normal. Só não temos o FSR ativo. E agora, vamos aqui ao jogo. Sem FSR, estamos com 45 fps a 1440p. Para mim, num jogo destes, em que estamos a falar de um 7700x. Com 32 GB de memória DDR5 a 6.000 MHz L30. E uma RTX 3080. E não conseguimos sequer chegar aos 60 fps a 1440p em Ultra. Ok? E o pessoal tem estado todo a dizer que isto é CPU Bound. É GPU Bound. É... E como vocês podem ver, eu coloquei aqui estas métricas, que está aqui a azul, que diz GPU Busy Average, Frame Time Average e o GPU Busy Deviation. O GPU Busy Deviation tem que estar sempre perto do 0%. Se estivesse sempre perto do 0%, quer dizer que vocês estão a ter uma boa utilização, tanto da gráfica como do CPU. Está tudo ali a funcionar normal. Portanto, estamos aqui com 0%. Eu vou andar aqui pela cidade. Isto é uma cidade que puxa. Menos 1%. É nada. Estão a ver? Se for menos... Por exemplo, menos 20%. Ok. Estamos a ter... CPU Bottleneck. Se for mais 20%, estamos a ter GPU Bottleneck. Como vocês podem ver aqui, o CPU está a ser usado 40%, 50%, CPU Load. E a gráfica está nos 99%. Tranquilo. Não há stress nenhum. Tudo a funcionar normalmente. Agora. Estão a ver que estamos aqui nos 50 fps. Nada de mais. Nada de mais. Se eu passar para High Preset sem FSR... High Preset. Vou desativar o FSR novamente. Jogamos a 100%. Vou só ver se estamos sem o DLSS. Estamos sem o DLSS. Estamos agora nos 60 fps. Passamos de 50 fps. Normalmente o que ganhas aqui é tipo de 10 fps. Passamos de Ultra para High. Ok. Estamos ali perto dos 60 fps. Antes fosse 100. Agora deixem só ele estabilizar porque eu fui para o menu. Então ele está a estabilizar. Mas estão a ver ali. GPU e CPU Bottleneck. Está a menos 2%. Isso não é nada. E estamos aqui... 55 fps. Melhorou qualquer coisa. Se não estávamos a 40 e tal. Eu vou andar aqui. Porque isto é uma área que é puxada. Atenção. Por isso é que eu estou a andar por aqui. 40 e tal fps. Viram que eu olhei para aqui? Olha. 47 fps. Ou seja. Isto não é bom. E o jogo até tem uns gráficos engraçados por acaso. E agora reparem. Vamos fazer assim. Vamos passar para Medium. Deixem-me só ver os fps. 55 fps. Ok. Vamos passar para Medium. Medium. Tira o FSR. Não temos o FSR ativo. Ganhamos 5 fps. Ok. Já começa a ser menos o retorno. Cada vez que vocês baixam. Graficamente já não é tão bom. Obviamente. Já se nota aqui estas coisinhas. Olha. Shimmering. Estão a ver aqui. Eu não sei se vocês conseguem notar. Mas aqui nesta beirinha onde eu estou com a mira. Reparem que ela está tipo assim. Parece formigueiro. Para vocês repararem. E este aqui eu quero que vocês reparem lá o fundo. Onde está a minha mira. Estão a ver que meio a termelicar. Que é o Shimmering. Isto é inativo. Não está a usar DLSS. Não está a usar FSR. Não está a usar nada. Ok. Estamos com 65 fps agora. Está mais jogável. Mas graficamente já é pior. Obviamente. Vamos por aqui. Este gajo vai falar outra vez comigo. Então. 70 e tal fps. E agora vamos passar para o low. Vamos ver o low. 64 fps. Ok. Settings. Display. Low. Tirar o FSR. Que é para jogar em 1440p. O que é que eu noto nos gráficos. Ok. Low não aumentou muito os fps. Que é? Aumentou para ir mais 5 fps. Já. Estamos com quase 70. O que eu noto quando baixamos de ultra para high, medium e low. De ultra para high não se nota grande coisa. A diferença é pouquíssima. Mas. Para medium e low. O que eu noto é que fica tudo muito mais flat. Parece tipo. Costuma-se usar a expressão tipo lama. Estás a ver? Assim mais burratado. Mais. Sem vida. Estão a ver? As texturas. As cores. Tudo. Não parece ser tão. Tão vivo o cenário. Parece mais morto. Mas estão a ver que mesmo em low. E continuamos sem ter CPU bottleneck. Continuamos sem ter GPU bottleneck. É o jogo. É sim. Está mal optimizado. Pronto. E agora vou-vos mostrar. A diferença. Com FSR. Por exemplo. Eu até vos vou mostrar aqui. Estamos com. 68 fps. Eu vou a settings. Display. Vamos só ativar o FSR. FSR 2. Ele aqui está na resolução 100%. Eu vou baixar para 75%. Ok? 75% em low. Já estamos com 80 fps agora. Teve um boostzinho. Fixe. Ok? Vamos deixar ele estabilizar. Só para ver. Vamos andar por aqui. Agora estamos com 80 fps. Eu acho que não está com o DLSS ativo. Não está. Estamos com 75 fps. Como vocês podem ver. Bottleneck. CPU. GPU. Tranquilo. A responder. Aquilo que tem que responder. Ok? Eu acho que o jogo não tira mesmo partido das coisas. O que eu vejo é isto. Há muita gente que está a testar. A dizer que tem CPU bottleneck. Porque estão a testar. Com uma filha da. Desculpem. Com uma 4090. A 1080p. Opa. Claro que vai ter CPU bottleneck. Estão à espera do quê? E a gráfica nem vai ser utilizada. Tipo. A 100%. Agora. Estamos com. 84. Mas vamos usar os presets que eles têm. Ok? Então. Vamos por aqui. Low. Preset Low. Isto é conforme eles têm o preset com o FSR e com o Dynamic Resolution. Ou seja. Ele consoante o que vocês estão a fazer. Ele vai mudando a resolução. 50% de resolução. Estamos a jogar 50% da resolução de 1440p. Ok. Estamos com 100 FPS. Mas se vocês agora repararem. A qualidade de imagem ficou muito pior. Se vocês repararem. A qualidade de imagem baixou consideravelmente. Baixou muito. Está mesmo mal. Estamos com 100 FPS é verdade. Mas a qualidade está horrível. Olhem para isto. Jogar assim para mim não vale a pena. Para isso eu jogava numa consola. Era preferível. Vamos ver agora o preset. Medium. Ok? No Medium continua a 50%. Só quando passamos para High é que ele passa para 62. Medium continua a 50% da resolução. Ok. Continua mesmo no IJ. Porquê? Porque a resolução continuou a mesma. Baixámos o quê? Cerca de 8 FPS para aí. Nem por isso. Nem isso. E vocês repararem. O que é isto? São flores. A resolução continua horrível. Só quando passamos para High é que ele aumenta a resolução de 50% para 62%. Reparem. Vocês ali no fundo notam que a qualidade está pixelizada. Está mesmo horrível. Agora estamos aqui com 90 FPS. Vamos passar para High. Vem que aumentou aqui para 62% da resolução de 1440p. Com um FSR 2. Já se nota. Parem. Já se nota. Aumento na qualidade. Mas se parar nos FPS quanto é que baixou. Eu vou-vos mostrar outra vez. 67 FPS. 66. Não vou mexer o rato. Para 90. É uma quebra de FPS brutal. Ganhámos muito na qualidade de imagem. Sim. Mas é brutal. É em High. 62%. Qualidade de imagem nota-se que já está bem melhor. Mas mesmo assim. 62% é muito pouco. Para 1440. 62% de 1440p. Mesmo assim. Às vezes chega ali aos 63. 72%. De FPS. Vão a ver. Isto é em High. E agora se eu meter em Ultra. Estamos com 66 FPS. Ultra passa para 75% da resolução. 75% da resolução é 1080p. Ou seja, estamos a jogar em 1080p com um upscaling para 1440p. Estamos na mesma com o DLSS desativado. Ok? E agora? Perdemos. 10 FPS. Passamos para... Aliás, dependemos mais. Passamos 66, se não me engano, que era para 54. Qualidade de imagem ficou melhor. Mas... Perdemos. Perdemos. Estamos em Ultra. Muitos FPS. Agora estamos a jogar abaixo de 60 FPS. Para isso, joga-se numa consola. Não é preciso um computador destes. Um 7700X. Com... Uma 3080. Para jogar assim a estes FPS. Tudo bem que na consola não jogam esta resolução. Ok? Ou se calhar até jogam. Aí é que está. Na consola se calhar também jogam esta resolução. Está limitada a 30 FPS. Opá, mas olha. Mas vale então poupar e jogar a 30 FPS na consola. Estás a jogar assim. Agora o que eu quero é que vocês reparem numa coisa. Eu vou para aqui. E agora reparem numa coisa. Estão a ver aqui ao fundo onde estou com a mira. Que a imagem parece que está assim meia termolicada. Estão a ver? E agora? Reparem. Reparem só. Vou desativar o FSR. Estamos a jogar 1440P. Parece que ainda ficou a termolicar mais. Sem nenhum upscaling. O que é estúpido. Reparem só. Sem FSR. Com o FSR. A resolução a 100%. Ainda continua ali a termolicar. Agora. Vamos ativar o DLSS 3.5. Para o outro meliqueiro. É nisto. Que o DLSS é melhor do que o FSR. Se a maior parte das pessoas iam reparar. Se calhar provavelmente não. A nível do nosso desempenho. Não tem nada porque. Estamos com 100% de resolução. O que é que ele fez? Melhorou a imagem. Mantendo a resolução nativa. O que é que vamos fazer agora? Vamos desativar o DLSS. Ok? Vamos a Settings. Display. Vamos pôr o. Pode ser o High. Ok? High. Ultra. Ok? Que é 1080p para 1440p. 75% da resolução. Ultra. FSR 2. E para ativar o modo do DLSS. Tem que ter o FSR ativo. Senão não funciona. Porque ele substitui a UFSR pelo DLSS. E vocês podem ver que aqui está desativado o DLSS. Ok? É isso que eu quero. Então. Estão a ver o Shimmering. Lá o fundo. Está aqui o outro melicar. Lá o fundo. Lando está o rato. Estamos com 53 FPS. Ok? Vamos ativar o DLSS. Como vocês podem ver. Estamos de 1920x1080p. Os FPS são exatamente o mesmo. A qualidade de imagem é que melhorou. E vocês podem ver ali em baixo. Que diz. Que estamos a passar de 1920x1080. Para de 2560x1440p. O problema. É que o que eu não gosto dos DLSS. É que a imagem ao fundo. Parece que fica. Borratada. E eu não gosto disso. E depois é assim. Nós estamos a fazer. Por exemplo. Eu estou com um DLSS ativo. Ok? Estamos a jogar. 57 FPS. DLSS ativo. 75% de resolução. 1080p. Vou pôr tudo nativo. Sem nenhum upscaling. Vamos tirar aqui o upscaling. Vamos tirar aqui. Estamos a jogar. 100% de resolução. 1440p. Ativamos o DLSS. O que é que ganhamos? Cerca de 7 FPS. 7 ou 8 FPS. Não foi mais. 7 ou 8 FPS. 7 ou 8 FPS. E. A qualidade fica melhor. Assim. Reparem que agora não parece que está. Borratada a imagem. Do que quando está com DLSS. Ou com FSR é igual. Agora reparem. Reparem na imagem de fundo. Eu noto muito. Aqui podem notar no vídeo. Podem notar. Mas eu noto a diferença aqui. E agora vamos chegar aqui. Vamos ativar o FSR. 2. E vamos ativar o DLSS. É igual. Só para vocês verem que está ali. Estamos com a resolução. A 100%. Ou seja. Com a resolução a 100%. Os FPS continuam iguais. Ele melhora a imagem. Ok. Mas se eu puser a 75%. Isto é o que realmente é um upscaling. Que é passado 1080p para. 2440p. E eu já noto que a imagem não é tão nítida lá no fundo. E para isso para mim mete-me confusão. Passamos de 49 para 54 FPS. Vale a pena. De 49 para 54. Eu para isso se calhar prefiro. Jogar em high. Que ganho. Ou fico com os mesmos FPS. Mas a qualidade fica nativa na mesma. Vamos ver. Por exemplo. Se eu jogar em high. Vamos desativar o DLSS. Vamos desativar o FSR. Vamos pôr em high. High. 100% de resolução. Sem DLSS. Sem nada. Já. Estamos menos de 2 FPS. Com ultra. E. A nível de imagem. Acho que de ultra para high. Não perdes nada. Não perdes aquela cena da resolução. Agora o que é que podemos fazer aqui. Podemos é melhorar a imagem. Porque vocês se repararem. Eu não sei se aqui no vídeo dá para reparar. Mas separem aqui onde estou corrado. Estão a vir isto aqui a termelicar. Se eu ativar o DLSS isto vai desaparecer. E vai melhorar a imagem. O que é que eu tenho que fazer. Settings. Display. Ativo o FSR. Ativo o DLSS. Mas deixo a resolução a 100%. Se eu fizer isto. Não vai fazer upscaling nenhum. Mas vai melhorar a imagem. Teoricamente. Vamos ver. Exatamente. Reparem só. Vocês podem ver que ali naquele menuzinho do DLSS. Ele diz que estamos a 1440p. Não está a fazer upscaling. Mas. Deixou de ter aqui. O shimmering. Que nem era por causa do FSR. Eu estava a jogar nativo. É o próprio jogo. É que é assim. Mas assim a qualidade de imagem. Melhorou relativamente. A nativa. E assim. Continuamos com os mesmos FPS. Porque estamos a jogar em high. Não estamos a fazer nenhum upscaling. Mas melhorou a qualidade de imagem. Portanto. Pá. Vocês vão comprar o Starfield. Vão comprar um Starfield. Preparem-se. Porque provavelmente não vão conseguir jogar em condições. A nível de FPS. Porque o jogo está muito mal optimizado. Não é uma questão de má optimização. Não é uma questão de. Ei. Puxa. Não está a utilizar o CPU. Ou não puxa muito pelo CPU. E não puxa pela gráfica. Nada disso. Ele está aqui. Olha. Vocês podem ver. Tanto o CPU como o GPU. Estão a corresponder. O que tem que corresponder. O jogo. O motor gráfico. Ou qualquer coisa aqui. Que não está a funcionar bem. Que não está a tirar. Ou partido dos CPUs. Como deveria tirar. Ou limitação do motor gráfico. Qualquer coisa aqui. Não está a bater certo. Para ele não ter o desempenho que tem. Porque. Não faz qualquer sentido. Eu ter um computador destes. E estar a jogar a 50 FPS. Ai. Em 1440p. E assim. O jogo tem uns bons gráficos. Mas não tem isto tudo. Para comer este desempenho todo. Não. Isso não. Isso é impossível. Ok. Isso aí não faz qualquer sentido. Mesmo pessoas com 4090. Estão a ter problemas a jogar este jogo. Não é fácil. E quando um jogo é assim. Opa. Como é que eu posso recomendar um jogo destes. Não posso. Não posso dizer. Olha. Comprem. Quanto mais não seja. Usem o Game Pass. Porque o Game Pass. Ao menos vocês têm um jogo. E podem jogar outros jogos com as quaisquer. E não têm tanto stress. Mas. Ya. Isto é o desempenho do Starfield. Mas o que eu estou curioso é. Qual é o PC que vocês têm. E se já jogaram Starfield. Como é que corre no vosso PC. Digam-me lá em baixo. Nos comentários. Pessoal. Já sabem. Mais uma vez. Se gostaram do vídeo. Façam likes. Subscrevam o canal. E se puderem partilhar com os vossos colegas. Se quiserem. Eu irei fazer um vídeo. E dizer como é que vocês podem ativar o DLSS. No Starfield. E como ativá-lo. Ou como instalar no Starfield. Como ativar no Starfield. Para vocês também tirarem partido. Quanto mais não seja. Da melhoria de imagem. Relativamente. A Nativa. E ao FSR 2.2. Portanto. Se quiserem. Subscrevam o canal. Para ver estes vídeos. Beijos na strabicha. Vemos no próximo vídeo. Ou. Na próxima stream. Os links estão na descrição. Da minha kika. Da minha Twitch. E tem também. O meu Twitter. Até a próxima. Fui. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí